Ele entregou a um dos cidadãos daquela terra E olha o que esse homem mandou ele fazer Liu comigo e este O mandou para os seus campos Fazer o que gente? Nós vamos falar que é a história do judeu Para o judeu, o povo é considerado a limar o mundo O judeu não come carne e o povo Olha que situação Aquele moço tem conhecedores da lei Olha para onde ele vai agora Ele olha para aquilo e diz Não acredito que eu estou aqui Eu vou ter que cuidar de pouco Eu vou ter que cuidar desse negocio Olha o que o diabo vai fazer, filho Ele vai pegar todos os seus valores E vai jogar um chiqueiro Porque nós somos homens e mulheres Que temos valores espirituais Que são eternos na nossa vida Mas o diabo vai pegar todos os valores Vai alingar na nossa vida Porque lá muitas vezes no vale No chiqueiro, na cova, na cisterna Que nós vamos agora Tem que refletir E vamos olhar para trás E falar, meu Deus É agora que ele vai começar a lembrar de Deus É agora que Deus vai apertar Deus vai começar a tratar com ele Para ver se ele acorda Para ver se ele desperta Tem crente hoje, filho Que só a palavra pregação não funciona Ele tem que ir para o deserto Como eu sempre falo Deus tem duas maneiras de tratar conosco A maneira não é a maneira amorosa A pregação A palavra Aquele que tem o ensinamento Pega a palavra e se conserta com Deus Se não adianta a palavra Deus parte para o pano B Diga deserto Por Aleluia Deus Desceu a casa do oleiro Agora você vai ser tratado Você que sempre teve o bom e o melhor E sempre falou Que estava pensado a crente Que já não estava ventando mais E eu falava para ele Deixe ele que ele estava no lugar Deixe ele O pai falou Vai Mas eu te conheço Você não sabe nada Você vai lutar Eu quero dizer para você Que você vai ver muita gente Agora ele está lá comendo comida de porco Porco O moço que tinha o melhor Agora ele está ali Versículo 15 Versículo 16 Vamos ler Diga Ali Ali Desejar Desejar Ele 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 Partaz Do que Diga ali Desejar Desejar E comigo Comida de porco Olha que situação Agora ele está desejando comida de porco O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo com os irmãos? O que está acontecendo com as pessoas da igreja? O que está desejando comida do mundo? Você precisa de porco O que está acontecendo com os irmãos? Você começou a desejar comida de porco? Os seus desejos agora estão voltados Para a comida do inferno Coisa suja Aquele que o Senhor olha para a comida E começa a desejar O que o diabo está fazendo com ele Quem está entendendo Diga bem Espírito de Deus Que agiu Em teu corpo Filho Nós vamos orar Nesta noite E esse desejo Vai cair com o dedo Porque aquilo que deseja É o que você vai ter Para a tua vida Fala isso Fala isso Fala isso Fala 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 Você anda desejando fortemente Levanta as mãos para o céu Fala Fala Eu não quero comida de porco Eu não quero esse negócio Isso não é para mim Eu quero O meu desejo É para o pão Da mesa do meu Deus Diga Eu quero Eu tenho fome Do meu Deus E aquilo que eu desejar Eu terei E o meu desejo A minha sede É O meu Deus Agora E a Bíblia diz no versículo 16 Que ninguém me dava nada Diga Ninguém me dava nada Meu Deus Menino que tinha tudo Agora ele está querendo O homem Ninguém me dava nada Para ele Acorda filho Desperta Leia o versículo 17 Da igreja Estou correndo Com a mensagem Para o tempo Leia Diga Então Caindo em si Diga Caindo em si Diga Aqui Ele começa A se levantar Quando ele cai em si Olha no teu irmão Olha no teu irmão Fala assim Acorda meu irmão Em nome de Jesus Deixa essa ficha cair Fala cair em si Acorda Desperta É aí que você começa A se reverter na sua vida Quando você cai em si Quando você cai em si Aleluia Aleluia Eu vou orar aqui hoje Esse acervéio espiritual Vai sair da sua vida Ele ficou cego por um tempo Ele ficou cego espiritualmente Mas agora A luta A dor As perdas A humilhação A vergonha Está fazendo ele cair em si É isso que a igreja Do Senhor Jesus precisa Ela precisa acordar E somente As vozes Apostólicas Proféticas É que vai fazer A igreja do Senhor Acordar E mostrar para ela Que o lugar dela Não é comida de porco Mas é O pão Dos príncipes Não favor A vitória Dá glória A igreja Olha A igreja A igreja A igreja A igreja A igreja A igreja Agora A igreja Está nos mede os corpos Será que Você vai ter que Chegar Nos mede os corpos Você vai ter que perder tudo, filho, não, diga não, aleluia, vai ter que perder tudo, para lá no meio do chiqueiro, no meio dos corpos, sozinho, porque enquanto você está bem na faixa, filho, enquanto você está bem na vida, está todo o mundo te abraçando, porque o amor desse mundo é interesseiro, enquanto você tem dinheiro, enquanto você tem fama, todo mundo abraça você, mas agora que você não tem nada, ninguém quer saber, eu te acompanhei com o seu corpo, olha lá ainda, ninguém quer saber que você está vivo, agora esse homem está sozinho, esse homem está sozinho, e uma das piores coisas que tem é ficar sozinho, mas infelizmente tem gente que só reflete e pensa quando está sozinho, agora esse homem se buscar em si, naquela solidão, qual é a primeira pessoa que ele lamentou? Qual foi a primeira pessoa que ele lamentou? Qual foi a primeira pessoa que ele lembrou? Quantos trabalhadores ele deu? Aleluia! A primeira coisa que fez esse monstro ser curado, comecei a se levantar, se rever, foi cair em si, a segunda grande coisa, determinante, foi ele trazer a memória, o Pai, você quer vencer? Você quer vencer? Pense em Deus, pense em Deus, pense em Deus, quando você esquece, você tem o Pai, você tem o Deus que te ama, você ajuda, mas quando com as suas memórias, vem a figura do Pai, vem a presença do Pai, vem uma força, é ativada uma força, na tua fé, na tua mente, na tua expressão, ali você diz, eu vou me levantar, porque eu não sou gente, sem nome, eu caí, o cair é do homem, mas o levantar é do meu Pai, ele tem visto, levante a mão, então levante a mão e dica assim, eu não sou, gente sem nome, eu tenho um Pai, e eu vou me levantar, serei curado, serei restituído, e o meu Pai, é um Pai honoroso, aleluia, aleluia, esse é o meu Pai, trabalhadores de meu Pai, agora você lembrou, que você teve um Pai, mas amém, amém, agora você lembrou, que você teve um Pai, agora você lembrou, é, você tem que chegar no fundo do poço, para lembrar, que você nunca foi crente, agora você tem que chegar, nessa situação, de enfermidade, perder tudo, para passar, e para refugio, eu vou para a igreja, que eu virei nas costas, estou precisando de Deus, mas amém, amém, o Senhor não está aqui nas costas, para você não, Ele diz, eu te amo, amém. amém. Você esqueceu de mim.